Oh, deve ter caído a ligação, eu não falei nada demais. Estou estando bem longe, é um mundo tão pouco sensual, que não soube me aliviar. Você é a minha obsessão, te quero agarrar. Você é a minha destruição, não posso deixar de pensar, tenho que parar. Esta confusão, quero ficar livre, para um novo amor. Estou estando bem longe, é um mundo tão pouco sensual, que não posso deixar de pensar. Estou estando bem longe, é um mundo tão pouco sensual, que não soube me aliviar. Estou estando bem longe, é um mundo tão pouco sensual, que não soube me aliviar. Estou estando bem longe, é um mundo tão pouco sensual, que não soube me aliviar. Estou estando bem longe, é um mundo tão pouco sensual, que não soube me aliviar. Estou estando bem longe, é um mundo tão pouco sensual, que não soube me aliviar. Estou estando bem longe, é um mundo tão pouco sensual, que não soube me aliviar. Estou estando bem longe, é um mundo tão pouco sensual, que não soube me aliviar. Estou estando bem longe, é um mundo tão pouco sensual, que não soube me aliviar. Estou estando bem longe, é um mundo tão pouco sensual, que não soube me aliviar.